O que é o jogo? Jogo, jogo, jogo É... Despertinação Este jogo precisa de internet Conecton Gosto mais de ser da tigre O que é o jogo? Ah, é a panda Olhe Ok, vamos lá Lógico, jogo Muito legal O que é o jogo? 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 Sim Próximo Ok, vamos lá Ah, bugado também Isso já aconteceu Ok, vamos lá O que é o jogo? O que é o jogo? Ai, isso aqui é diferente O que é? O que? Sim O que é? Sim O jogo Sim O jogo E aí Oxi Eu não estou entendendo Mais nada Olha aí Oxi Oh meu Deus Ok se eu acho que vai ficar sumindo desse jeito Ok A raposa Ok Let's go Check aqui pra vocês me ouvirem Eu não sei quem é A minha parece que não é Hum Eu não sei quem é também Eu que não fui Nossa Oxi Ainda bem Será que é ele Se ele é atrás de mim Vai me matar Oxi Oxi Não sei Porque foi no meu canal Joguei esse jogo E Era tudo invisível Ou melhor Ou melhor É o Duque Oxi Ah não Não Oxi 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 Tá tudo bugado Esse jogo Nossa Dá nem pra jogar De novo Vamos lá Vamos lá Oxi 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 É Como é difícil jogar a noite Aqui Ó Deixa eu usar muito Com internet Mas quando eu fico No youtube Não sou Não Sino Sino Vamos lá Chocolate E Cassi Olha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto